Todas as religiões pregam a mesma coisa? Não. Se a gente fosse imortal, talvez não seríamos religiosos? Possivelmente não. Somos mais ou menos religiosos do que no passado? Não dá para responder isso assim. A política hoje é uma forma de religião? Sempre foi. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre religião. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o que define a religião? Ou melhor, o que diferencia a religião de crenças espirituais como aquelas baseadas na ideia de que o universo conspira a seu favor ou contra você, dependendo da energia que você exala, etc. O que diferencia a religião das crenças espirituais? Deixa eu ver quantas horas eu tenho para responder essa pergunta. Essa é uma pergunta que normalmente aluno de mestrado chega e leva uns dois anos para conseguir responder. Mas a gente pode ensaiar uma resposta razoável. A religião normalmente é um tipo, é um sistema cultural que no seu centro tem normalmente a crença em alguma dimensão sobrenatural ou uma revelação de algum tipo, que pode ser uma revelação num livro ou pode ser uma revelação a partir de figuras xamânicas, né? Então, eu diria que a religião, as religiões, melhor dizendo, porque não existe a religião, as religiões, elas têm uma crença no nível sobrenatural ou a manifestação de algum tipo de revelação, mas ela é uma cultura no sentido que ela tem linguagem, ela tem ritos, ela tem liturgia, ela se transforma no contato com outros corpos religiosos, se mistura, certo? E crenças do tipo, o universo conspira a meu favor, normalmente são produtos muito ligados a ondas da indústria cultural, hoje, muito das redes sociais, portanto tem uma certa moda, elas às vezes trabalham com uma linguagem que beira o científico, fala muito de energia, por exemplo, ou o próprio universo, que é um ser científico. Que emula o científico, talvez, né? É, uma linguagem que ela, exatamente, ela emula, ela finge, ela pega termos que faz parecer que é científico. E muitas vezes também tem um certo conteúdo das religiões tradicionais desidratado. Muitas religiões acreditam, acreditaram que a natureza fosse um ser divino, né? Que se manifesta através do relâmpago, da tempestade, do sol, o cosmos. E a teoria do universo conspira é uma versão tipo, você transforma o universo num coach, né? Essas crenças espirituais, normalmente, são muito fraquinhas.